Mentindo para seus usuários, Motorola? Que feio, hein? Fala galera do canal, aqui é o Didio com mais um vídeo. E recentemente nós publicamos aqui no canal a lista dos dispositivos da Motorola que receberiam o Android O, que seriam o Android Orion, galera. E muita gente criticou a Motorola, ficou inconformado por não ter a lista o Moto G4 Plus e o Moto G4. Apesar da própria Motorola ter divulgado antes que esse dispositivo receberiam a atualização do Android N e o Android O. E depois de muita crítica da galera, fóruns na internet, então ainda a gente tem voz, galera. Ainda a gente pode questionar, pode reclamar e promessa, eles tem que cumprir. Se eles falarem o que vão fazer, eles tem que fazer. E a Motorola resolveu voltar atrás, tá? Ela divulgou aí no seu blog uma nota falando com relação ao Moto G4 Plus, que ele sim receberia o Android O. E na nota da Motorola diz assim, galera. Desde que publicamos esse post, percebemos que erramos em nossas matérias de marketing em relação à atualização do Android O para o Moto G4 Plus. É nossa prática para a família Moto oferecer uma grande atualização do sistema operacional por dispositivo. Então aqui a Motorola fala que normalmente eles atualizam um Android por dispositivo. Portanto, o G4 não foi originalmente planejado para o Android O, mas é importante para nós mantermos nossas promessas. Então além da atualização N, no lugar que já foi para o Moto G4 Plus, vai receber aí o Android O. Como esta é uma atualização não planejada, levará algum tempo para se encaixar em nossa agenda. Vamos atualizar nossa página de updates de softwares quando tivermos mais informações. Então é isso que a Motorola diz na nota deles, galera. Na realidade, eles não planejaram atualizar o Moto G4 Plus para o Android O. Inclusive, galera, a Motorola divulgou um material de marketing bem no começo do Moto G4 Plus, dizendo que ele atualizaria para o N e para o O. Vai aparecer uma foto aqui para vocês. Inclusive, nessa matéria que está aparecendo nessa foto, ela tem a descrição para o Android O. Só que a Motorola correu atrás de algumas propagandas digitais dela para tentar tirar, galera. Essa promessa deles que atualizariam para o Android O. Então muita coisa eles conseguiram tirar. Tem até essa outra foto aqui, que é físico, aí não tem como ela tirar. Que ela promete também o Android O para o Moto G4 Plus. E aí, Motorola, não tem como correr. Então eles tentaram tirar de todo o material de marketing envolvendo o Moto G4 Plus da internet para tentar não atualizar o Moto G4 Plus. E infelizmente, cair por terra, ela vai ter que atualizar. Promessa é dívida. Não adianta a Motorola fazer esse tipo de safadeza, não. Correr atrás aí do seu material de marketing divulgado, prometido o Android O para o Moto G4 Plus e tentar pagar. Isso não cola. Então, prometeu, cumpra a promessa. Então é isso, galera. Só aguardar agora. Provavelmente vai demorar um pouquinho mais para o Moto G4 Plus com relação aos outros dispositivos. Como elas disseram que não estava programado. Então deve demorar um pouco mais para a atualização sair. Mas vai sair sim. Agora, o Moto G4 e o Moto G4 Play não vão receber essa atualização. Acredito eu. A Motorola só garantiu para o Moto G4 Plus. Então você que tem o Moto G4 Plus, pode ficar tranquilo. Você vai receber o Android O aí no seu aparelho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no nosso canal. Deixem um like aí para ajudar a gente. Até o próximo vídeo. Valeu e falou. Esquece aí de ativar o sininho, hein.